Olá galera, tudo bem? Eu sou o Juliano aqui da Invenção Churrasqueza Vamos apresentar mais um Pittsburgh aí seguindo a sequência de vídeo, né? Esse daqui como vocês podem ver, ele tem um contrapeso, né? Por que que se usa contrapeso? Porque a chapa é de 4.75, galerinha Olha aí, essa pressura, né? Esse daqui é feito no cilindro de 80 por 640 É 64 de diâmetro, né? 3 milímetros de greiras Chapa de freetora, né? Tá ali dentro, como vocês podem ver Bancadinha aqui, ó Para colocar um termômetro, uma faca Um tempero, qualquer coisa, né? O diesel na frente Rodas reforçadas atrás, né? E esse daqui a novidade é que tem um forninho, né galerinha? O que que acontece? No processo de defumação, você faz a defumação aqui E o forno dá pra você manter o calor da sua carne aí, né? Sem esfriar a carne É... Bom dispositivo também, galerinha O sponsor do forno Dá pra defumar também? Claro que dá O que que acontece? São independente A firebox O calor vai pro cilindro Da firebox Vem pro forno Então é independente Tá bom? Corta, corta fogo Da firebox para o cilindro Né? Corta, corta fogo Da firebox para o forno Então são duas temperaturas Independente, galerinha Aqui, ó Saída De calor Saída de calor Do cilindro Saída de calor Do forno Vale lembrar, galerinha Que a gente mudou A abertura do forno Vocês lembram que antes Ela pegava aqui A gente optou por fazer assim Pra ficar com um melhor acabamento Um processo de soldagem bem feito, né? Olha aqui pra vocês verem Né? Aí, ó Abre-se o forno Já no puxador E o próprio puxador Já tem a tramela Do lado de dentro, né? Galerinha Ó Tirou todas as grelhas Vocês podem usar Ele pra fazer Uma charcutaria Então é muito interessante Então é muito interessante, viu, galerinha Ó As grelhinhas do forno Três grelhinhas Tirou todas elas Vocês trabalham com carne espendurada Fazer um salame Uma panceta, né? A firebox também Com feijo Já contra mela, né? Olha, ó Grelha pra queima de carvão E Os tocos de lenha aqui Olha lá A porta corta-fogo Tá vendo lá, ó? Você regula pelo lado de fora Show de bola Por que que eu coloco Só aqui, galerinha? Deixa eu explicar Bem explicado pra vocês Somente aqui que eu coloco A porta corta-fogo Por quê? O oxigênio Ele tem que cruzar A sua câmera de defumação Se eu faço uma abertura aqui Ou do outro lado Ela vai fazer um turbilhão aqui E vai vazar a fumaça Pra tudo quanto é lado Então É preferível fazer Somente aqui Que ela cruze A sua caixa de defumação A sua caixa Da firebox E ela entra pro cilindro Beleza? Esse é o smoker Pesa em torno De 150kg Chapa novas Então Produto aí Pra um novo período Beleza? Sabe qualquer coisa aí Juliane Juliano MS Rasgueiras Valeu Tchau